O que é necessário no combate ao novo coronavírus? O coronavírus, a equipe, está passando agora, na sua rua, no Sarai, a linha de três da prefeitura de Caxias, no combate ao novo coronavírus. Este é o carro atomizador, que faz o trabalho de desinfecção por toda a cidade de Caxias. Cidadão, permaneça dentro de casa. Orientamos que fechem as portas no momento da passagem do carro atomizador. Só abra após a passagem do veículo. A prefeitura de Caxias está trabalhando muito no combate ao novo coronavírus. Faça também a sua parte. A prefeitura de Caxias está trabalhando. For Hopefully it leaves a poder com essa passagem do 본�ч invincible. Cuidado emريода são mais pequenos. Obrigado.